Um Scammer chamado Trick, essa semana, roubou uma coleção de skins que fazem parte, basicamente, de um nicho de colecionadores bem específico, que é o nicho de skins com 4 Crawfoyles, e esse Scammer tentou vender essa coleção se passando por um colecionador, né, como se fosse dele. Na realidade, pelo que eu entendi, esse Scammer conseguiu roubar, literalmente, uma coleção completa com skins com 4 Crawfoyles, um sticker muito caro, e depois tentou vender utilizando um intermediário chamado Toxic, basicamente, um colecionador de um trader que estava tentando vender as skins com Crawfoyles pra outros colecionadores, como se elas não fossem roubadas. Só que, tipo assim, isso levantou muitas suspeitas, porque, da noite pro dia, um colecionador ter tantas skins com 4 Crawfoyles e querer vendê-las, sendo que elas ainda estavam em trade-lock, isso foi muito suspeito e chamou a atenção de algumas pessoas que acabaram reportando esse Scammer no Twitter. O que é isso? Entre as skins dessa coleção, a primeira é a que já chama mais a minha atenção, porque além de 3 Crawfoyles, também tem um I-Bipower holográfico na madeira dessa capa de Serpent. Esse que é um craft muito raro no mundo, alguns desses crafts aí dessa coleção, inclusive, são únicos no mundo, não existem outro craft igual, mas, basicamente, pelo que eu entendi aqui, o Scammer conseguiu roubar 2 colecionadores essa semana que possuíam essas skins aí com 4 Crawfoyles. Não se tem certeza ainda qual foi o método do Scam, mas, galera, tomem muito cuidado. Hoje em dia, os scans estão muito comuns, você nem precisa, necessariamente, ter uma API na Steam para sofrer um scan aí de phishing. Cara, essa P250 Whiteout, também com 4 Crawfoyles, fazia parte dessa coleção de skins aí, e essa daqui eu acho que é uma das mais belas. Eu não sei dizer ao certo o preço dessas skins, tá, pessoal, mas se trata de uma coleção única no mundo. É muito raro algum colecionador ter tantas skins assim, que combinam, né, com 4 Crawfles. Tem, inclusive, uma única souvenir com 4 Crawfles. Essa daqui eu fiquei meio de cara dela ter sido roubada, né. Era realmente uma coleção fantástica, várias skins lendas, eu dei uma olhada nelas dentro do game. A Fire Serpent, realmente, foi a que mais chama a minha atenção, é uma skin muito única. E, bom, apesar de o foco desse scan ter sido skins com 4 Crawfles, duas skins caras até me foram parar no inventário desse Scammer, mostrando que, talvez, ele ainda não parou de roubar os outros. Uma AWP Vade e uma Bayonetta Autotronic também apareceram aí no inventário do Scammer durante os últimos dias. Eu, sinceramente, fico muito preocupado toda vez que eu vejo uma notícia de muitos itens sendo escamados, de um Scammer conseguindo roubar vários itens e depois vendê-los em algum marketplace rapidamente por um valor abaixo do preço. Na realidade, aconteceu algo parecido essa semana também, que, na verdade, foi um item que, há muito tempo, foi escamado e essa semana foi vendido, vocês acreditam? Foi uma AWP Dragon Lore Souvenir, que, apesar de ter um float infield tested, é um item muito caro e já tinha sido vendido, no passado, por quase 60 mil dólares, então, um item de quase 300 mil reais. Só que, essa semana, esse item, que era roubado, foi vendido no Buff 63 por, mais ou menos, 40 mil dólares, 200 mil reais. O que mostra pra gente que, às vezes, um Scammer pode esconder o item por algumas semanas ou meses e depois vendê-lo e realmente conseguir o dinheiro, mesmo tendo sido um item roubado. Isso é bem preocupante e eu não tenho certeza do que esse Scammer da coleção de Crown Foils vai tentar fazer, já que agora o perfil dele tá privado e muitas pessoas estão denunciando. Isso é o certo a se fazer mesmo, galera. A gente tem que denunciar esses perfis, tem que torcer pra que eles sejam banidos com as skins roubadas, pra que ninguém possa depois comprar itens roubados e dar dinheiro para um ladrão, né? Vamos torcer pra esse Scammer não conseguir roubar mais ninguém e ser banido. Isso seria perfeito. Infelizmente, algumas skins únicas no mundo sairiam de circulação, mas esse seria o melhor fim de história aqui pra gente. Todas as skins serem banidas, a conta do cara ser banida também. E, infelizmente, essa grande coleção de skins com 4 Crown Foils, talvez uma das maiores coleções do mundo, vai desaparecer. Estamos fazendo aqui no canal a série com os maiores inventários do Brasil. Recomendo que você assista o último vídeo, se você não viu. É o Top 9, é o inventário do Neymar e você não vai se decepcionar, porque tá muito da hora o vídeo. A gente se vê na próxima. Tamo junto. Falou!